Então vou mostrar pra vocês como é que arruma a boia da Bis quando ela não marca mais. Tô travado. Uma chave e um alicate. Tiro os parafusos. Aqui. Cinco parafusos. Sacos plásticos fora. Aqui tá a boia. Lega o alicate. Prende aqui. Espera um pouco aí. Soltou aqui. Eu tremo mesmo. Não é assim mesmo. Lá dentro tá a boia. Aqui tá quase cheio. Aquela é ruim pra puxar fora. Vamos apertar muito pra não estragar a boia. Tá certo, fácil. Final de ano. Propagação da frente. Vem. Aqui ó. Tem essa pecinha. Vamos tirar essa presilha. Vamos pegar uma outra chave aqui. Solta aqui com a chavezinha. Dá pra não perder. Dá pra não perder. Já é muito pequeno. Tirou. Tirou. Deixa eu cair. Um desastre. Tá. O que interessa. Solta esse aqui fora. Tirou essa peça aqui. Tá vendo? Tem uma estriazinha ali. Aqui tem os contatos Às vezes eles estão gastos Ou Que nem esse aqui Quebrou um lado Então pega e dá uma entortadinha pra ele ir pra fora Pra ele poder encostar depois Entortou, ficou mais pra fora Agora ele vai encostar Aqui e vai dar o contato Eita Falta cachaça Agora ela vai encostar Ante aqui de volta Deixa eu ver Aqui caiu a pecinha Cuida pra não perder essa peça Não vou fazer que nem eu Aperta bem Aperta bem Aperta bem Pronto Soca lá no tanque de volta Aperta bem Você vai botar certo É isso aí Um abraço do meu gladiador O homem das speedlining O homem que chega lá no Nova Linda Vamos fazer aqui Bate ao grau A gente tá speedlining no caos Os carlinhos alongados Também faz parte do show Eu na real já arrumei essa boia aqui Eu sou só fazendo esse tutorial pra quem não sabe Não precisa gastar aí 60 ou 90 reais com a boia Mas não é sempre que dá pra arrumar Mas geralmente dá Aperta de novo Pronto É só colocar a capa Parafusar Aqui já tá arrumada essa boia Beleza Tudo de bom Aperta de novo